O projeto EcoBoat iniciou-se a partir de observações relacionadas ao descarte irregular de materiais sólidos recicláveis dentro desta unidade escolar. Observando de modo geral, é perceptível que a sociedade ainda possui ações violentas contra o meio ambiente, como descarte de garrafas PETs e papéis em locais inadequados, por exemplo, e que caso isso não seja solucionado ou amenizado, pode proporcionar possíveis danos ao mesmo. Portanto, o projeto EcoBoat tem por objetivo criar uma unidade robótica autônoma a fim de coletar resíduos sólidos recicláveis descartados no chão da escola e também contribuir para o estímulo da percepção ambiental, por meio do processo de ensino-aprendizagem baseado na reutilização de materiais. Após o levantamento de papel descartado dentro da unidade escolar, obtivemos as dimensões do protótipo. O protótipo em questão contém uma estrutura parcialmente sustentável. Sua estrutura em questão contém periféricos descartados dentro da unidade escolar e peças de eixo industrial. Sua inteligência artificial é programada na linguagem de programação Python, feita no Microsoft Visual Studio com suporte Ionic. Esperamos resultados expressivos do projeto e que auxilie a equipe de faxina da escola, assim também ajudando a conscientização dos discentes.